Podem falar mais, podem escutar o quanto quiser, mas eu sou gay e Pablo Vittar não me representa. Então, oi gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Morgana Manson e esse é o História da Vlogs. Aqui a gente fala sobre o Repose e a Grace, a gente fala sobre o meio drag, a gente faz maquiagem, a gente faz live no segundo canal, que é Insônia Games. E também lá na Twitch, com o meu nome Morgana Manson, a gente joga um DVDzinho lá, então passa lá, deixa o like aqui nesse canal, segue lá, que vocês vão gostar de todo o conteúdo que a gente faz aqui, certo? Hoje eu decidi vir aqui falar com vocês num papo reto sobre um assunto que é muito tema e incomodado, que é a frase Pablo Vittar não me representa. Mas antes eu preciso agradecer aos meus patrocinadores, muito obrigado por vocês estarem aqui no canal, vocês fazem toda a diferença, muito obrigado pelo apoio de sempre. Então não esqueça de virar patrocinador, virar membro aqui no canal pra ajudar a gente com mais pautas, pra falar aqui no papo reto, pra gente conversar sobre isso. E se você gostar do conteúdo, por favor, compartilha ele nas suas redes sociais, compartilha com seus grupos de amigos, que isso ajuda bastante na divulgação e no engajamento. A frase Pablo Vittar não me representa tem várias variações, várias interpretações, muita profundidade e muita problemática pra gente destrinchar e a gente conversar aqui. Tolo é aquela bicha que acha que quando a gente fala Pablo Vittar não me representa tem a ver apenas com gosto musical e nada mais do que isso. Se você é uma bichinha que fala a respeito disso, você não tá sabendo de nada, por mais que a sua intenção seja pura e verdadeira. E você simplesmente não consome o trabalho da Pablo Vittar, mas não detesta ela enquanto pessoa ou artista. Pode ter certeza que tem alguém embrenhado em algum mato perto de você, pegando o seu discurso e usando contra nós, da própria comunidade. E é nesse gancho que a gente começa a falar sobre várias coisas que existem dentro dessa frase que eu preciso conversar com vocês. A gente pode começar pensando que ser gay, bissexual, pansexual, lésbica, travesti, transexual, gênero fluido, enfim, estar dentro desse guarda-chuva de cores aqui no Brasil é sim um ato político. Não que a gente escolha, mas assim que a gente nasce a gente fala pras pessoas que a gente faz parte dessa comunidade, a gente já é um movimento político. E não é aquele político partidário com PT, com PMDB, com M não sei das quantas, não. É o tipo de política onde a gente milita em prol de uma causa, que é a nossa própria causa ou a do outro. Porque aí dentro tem várias variantes também, né? As ativistas tipo a Nani People que só olha pra ela mesma e simplesmente desconsidera e invalida a existência do coleguinha que tá do lado, como vocês podem ver no link do vídeo que eu deixei aqui embaixo. Passando o cartezinho aqui que eu falo sobre a entrevista que eu achei dela no podcast, dentro dessa temática de invalidar a existência alheia, que eu acho que cabe um pouquinho nesse vídeo aqui, mas eu quis destrinchar as duas coisas. Partindo então do princípio que a nossa existência é um ato político, todas as coisas que a gente fala, principalmente quando a gente fala em prol da comunidade e dentro do assunto da comunidade, pode ser usado como, digamos que um referencial teórico pra quem já fez TCC, sabe? Quando a gente fala alguma coisa e usa a fala de outro como respaldo. Então, quando a gente fala que a gente não gosta de Pabllo Vittar ou que Pabllo Vittar não nos representa, mesmo que a gente esteja falando pelo viés da música, ainda assim vai ter conservador ou pessoas preconceituosas que vão pegar essa fala e vão dizer que detesta Pabllo Vittar, que a Pabllo Vittar é a péssima influência, que a Pabllo Vittar é isso, 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 por causa da música, sabe? Fala horrores de coisa mal de uma pessoa que tá nos representando, coloca uma vírgula no final disso, por causa da música. Aí se a pessoa é questionada e dita assim, não, mas isso daí é preconceito, não é por causa da música, é porque tu detesta os gays, tu detesta uma gays feminada que tá fazendo sucesso, a pessoa, não, fulano ou fulana disse lá, ó, então eu tô junto com ela, não tem nada a ver o que tu tá dizendo. Vocês sabem o que é isso? Respaldo político que vocês de tabela acabaram dando pra uma pessoa deslegitimar a luta e a militância da Pabllo Vittar. Mas bicha, ela tá só cantando como assim, militância. Lembra que eu disse que o ato da gente sair da nossa cama de manhã é um ato político, da gente existir enquanto sociedade, batendo o peito e dizer que a gente é bicha, gay, trans, todo aquele guarda-chuva, é um ato político? Então pensa numa bicha que veio de lugar nenhum, que canta com uma voz totalmente feminina, com uma peruca na cabeça, em horário nobre, se apresentando no Faustão e mostrando que a arte drag no Brasil existe, que as bichas afeminadas existem e que o talento tá lá independente, ser afeminada, ser gay, ser bicho. Isso não é um ato político em prol da nossa causa? Aí enquanto a bicha tá lá na frente, levando tapa na cara, pedrejada, sendo vítima de calúnia, dizendo que ela tá, sei lá, transformando as pessoas em gays ou trans, como se fosse, né? Como se as pessoas pudessem virar gays ou trans, ou enfim. Daí existe outra pauta aí também. Tem as bichas que vão pras redes sociais e usam suas plataformas pra de alguma maneira querer passar uma heteronormatividade ou um machismo e dizer que Pablo Vittar não representa essas pessoas. Porque existe o discurso superficial da música, mas por dentro as pessoas se usam desse discurso pra dizer que é fora do meio, pra dizer que é super machão e que tipo, não é porque é gay que eu escuto Pablo Vittar, então por isso eu sou melhor que as outras pessoas porque eu não sou afeminada. Sabe esse discurso podre de Grindr que a gente acha? Pois é, a gente tem por aqui também disfarçado de gosto musical, sabe? O que eu vejo na ponta desse iceberg é o gosto musical, mas depois tem várias coisas podres por debaixo, assim, da própria comunidade de LBTQI+, que não ajuda a própria comunidade de LBTQI+, porque tá tudo bem não gostar da Pablo por uma questão de música, sabe? Não consumir o trabalho da Pablo por questão de, ai, não gosto do timbre de voz, acho que ela desafina, acho que... Gente, cada um escuta o que quer. Agora é diferente eu escutar o que eu quero, é diferente eu me manifestar contra uma pessoa que tá dentro de um movimento político me ajudando pra invalidar o trampo da bicha. Isso é um disserviço, isso é uma canalice, isso é uma coisa burra, isso é um tiro no pé. Então a bicha que vai pra mídia, e quando eu falo mídia eu falo Facebook, Orkut, Grindr, Twitter, falar que Pablo Vittar não me representa, acho bem problemático. Se vai falar do gosto musical, eu acho que poderia ficar quieto, sabe? Quando não tem nada de bom pra falar, fica quieto. Agora ir pra mídia falar que não me representa, ou pra uma questão super patética de querer pegar outro macho e dizer assim, ah, gente, eu sou macho, ninguém sabe que eu sou gay, Pablo Vittar não me representa, eu gosto de... sei lá, eu gosto de música quieta e escuta, eu gosto de sertanejo universitário e tal, é um descompromisso, é uma coisa feia, é uma coisa bizarra, e daí achar outras pessoas que ficam todo momento querendo falar que a Pablo Vittar não canta bem, que a Pablo Vittar isso, que a Pablo Vittar aquilo, atacando gratuitamente uma bicha que tá lá ajudando a gente, eu acho que também é canalice, por mais que seja gosto pessoal, só não escuta bicha, sabe? Por mais que você não se identifique com nenhuma dessas pautas, não, não é porque eu quero passar por machão, não, não é porque eu quero deslegitimar o trabalho dela, é só porque eu não gosto mesmo do timbre dela, não gosto da música dela, acho que não é legal, é só não escutar. Não tem motivo de ir pra rede social falar que não gosta da Pablo e atacar uma pessoa que tá nos ajudando, porque a Pablo não é só a voz, é a artista, é o movimento político, é a pessoa que tá dando a cara a tapa, consegue compreender. Eu tenho necessidade de trazer essas variantes pra conversar com vocês aqui, porque tem me incomodado há muito tempo vendo as pessoas usando dessa frase, ou pra conseguir macho, ou pra parecer mais culto, sabe? Porque a Pablo tem uma música que é de rebolar a raba no chão mesmo, é uma música sensual, então de alguma maneira querer diminuir o trabalho dela porque escuta ópera, ou porque escuta MPB, sabe? Isso é também um movimento tão baixo, porque eu, por exemplo, não gosto de um estilo musical, eu só simplesmente não escuto. Eu acho que a última vez que eu xinguei um estilo musical pra tentar me engrandecer, ou parecer mais culto em cima disso, eu tinha 16 anos de idade, sabe? E logo parei, porque vi que não era legal. Hoje eu tenho 31, cada pessoa escuta o que quer e não é sobre isso esse vídeo. Esse vídeo é sobre você usar a música pra invalidar o trabalho de alguém que tá te ajudando. Esse vídeo é pra você parar de ser burra. Quem é burra, no caso? Quem é burra, sabe? Não que a gente precise porque alguém engrandecer a Pablo Vittar, comprar camiseta e ficar falando... E o quê? E o quê? Pela Rua não é sobre isso, gente. É sobre ser inteligente. É sobre olhar pra gente como um ser político. É sobre olhar pras pautas que nos defendem, pras pessoas que estão do nosso lado. É sobre enxergar o resto da comunidade, que não é só gay, que não é só léssia. É sobre parar de olhar pro seu próprio umbiguinho e não agir enquanto manada, porque manada, quando vem o estouro, cada um vai pro seu lado. Se a gente se unir e se a gente começar a lutar por nós mesmos e entender que dentro do nosso pronunciamento, por mais que a gente tenha cinco seguidores no Instagram, do nosso pronunciamento, pessoas mal intencionadas podem pegar o nosso discurso que somos pessoas de dentro da comunidade e usar contra nós mesmos. Vejam só, gente. Então vamos cuidar com o que a gente fala. E se são coisas que podem, de alguma maneira, ferir a gente de volta, vamos ficar quietos. Gente, então esse foi o recadinho da mamãe Morgana Manson de hoje. Pra vocês nunca mais falarem que Pablo Vittar não representa você. Se repensarem muito mais antes de abrir a boquinha pra falar sobre isso dentro da comunidade, tá, gato? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais se vocês gostaram, pra mais gente conhecer o canal. Pode colocar aqui embaixo outras pautas ou outros artistas pra que a gente fale sobre, porque a gente vai trazer pensamentos a respeito dele. Mas eu vou ficando por aqui, deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.